E aí pessoal, beleza? Vamos começar mais uma gameplay para o canal. Dessa vez a gente vai estar fazendo aqui o jogo do Gaguinho do Super Nintendo, que é o Forkspigs Holiday... Ah, vou passar aqui a história do jogo rapidinho para se poder ensinar. Um certo dia, enquanto o Gaguinho pesquisava folhetos de férias para planejar suas próximas férias, ele acabou pegando no sono. Ao adormecer, ele acaba tendo pesadelos relacionados aos locais pesquisados nos folhetos e se vê num verdadeiro feriado assombrado. Então a gente vai fazer fases aqui que se passam nos pesadelos do Gaguinho. Então é basicamente isso. Vou dar uma olhada aqui nas opções. Vamos colocar aqui no modo Hard. E vamos começar. O Gaguinho vai estar explicando a história que eu acabei de passar. Ele está aí lendo o Político de Férias para poder planejar a próxima viagem, só que ele acaba dormindo. E vai ter pesadelos relacionados aos locais que ele estava pesquisando. Então é basicamente isso a história. E vai ter pesadelos relacionados aos locais que ele estava pesquisando. E vai ter pesadelos relacionados aos locais que ele estava pesquisando. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?